o pessoal tudo bem olha só hoje vamos reciclar mais uma vez né eu acho que vocês estão percebendo que eu tô fazendo os trabalhos aqui pro canal e tô reciclando o máximo que eu posso você também faça o mesmo que é muito bom reciclar e ajudar um pouco aí o meio ambiente certo hoje vamos fazer um sapo florista né aquele sapo grande para colocar vasos pendurados então vamos seguir aqui primeiro com a massa para fazer a base aqui eu usei dessa daqui eu usei duas de areia peneirada duas de cimento peneirado e duas de gesso o gesso não peneire gente por favor e vamos fazer aqui a massa então a consistência da massa é essa daqui ó vou usar essa aqui eu botei um plástico porque a vasilha é de alumínio aí eu coloquei esse plástico certo para não pregar no fundo e dois pedaços de capo de vassoura medindo um metro passei as pernas do nosso sapo ok vamos colocar aqui todo então tá aqui a massa já dentro do recipiente vamos colocar aqui veja que eu enrolei também aqui arame pessoal para fixar melhor e vamos deixar a base agora secando vou partir do corpo vamos usar uma garrafa peste fica e papel Ó pessoal Eu enchi aqui Fiz dois buracos aquele lado Só pra colocar aqui Certo? Aí agora vamos prender Aí eu cortei aqui o arame Pra prender mais ele aqui ó Certo? O que que eu vou fazer? Vou só envolver ele assim ó Só pra ele ficar mais seguro Certo? Na perna Pra ele não descer Ó pessoal Aqui eu já envolvi o arame fino Agora nesse momento Vamos precisar de um Pedaço de canto Vamos colocar aqui ó Assim E vamos Levar isso aqui até o fogo e fazer Como se fosse só uma letra M Então eu vou aqui no fogo esquentar e volto com vocês Pra mostrar como ficou Então fica mais ou menos assim ó Certo? Aí vamos colocar aqui Ó Como fosse o braço dele Pra segurar Enquanto isso Eu corto a fita Bota aqui ó E passa a fita Olha pessoal Com o pescoço Esse resto aqui de fita Sobrou Vou pegar aqui Isolar Só pra segurar a cabeça Certo? Aí peguei isso pra sisopor Pessoal Cortei Aí coloquei um enchimento aqui Pra ficar ao máximo Redondão Acho que é isso E daí aqui vai ficar pra fazer O formato do rosto do saco É só Envolver Tanto que bem Coloquei a cabeça no lugar E agora Arranjei essa barrinha de fécula Que vai ficar aqui atrás Aqui Certo? Aí eu vou Colocar ela no canto e volto com vocês Pra mostrar pra vocês como é que eu fiz Ó pessoal Basicamente é isso aqui Ó Eu prendi só com essa fita aqui ó Aí eu tive que parar Eu tive que parar Eu tive que pedir ajuda Né? Tanto aqui ó Coloca aqui E atrás ó Teve que prender assim também ó Certo? Então Próximo processo agora é só o seguinte Eu só vou envolver Eu só vou envolver ele com tecido Aqui na nata De tecido né Aí eu vou usar essa massa mesmo Que a gente usa de um por um Cimento e areia peneirada E água Até chegar a consistência desejada Certo? Aí eu vou ajeitar ele Assim A gente começar A fazer a modelagem Ok? Ó pessoal Aqui eu enchi aqui Fiz aqui a parte dos olhos ó Certo? Certo? Aí eu vou preencher ele todinho Certo? E volto pra mostrar a vocês Como ficou Pessoal aí já enchi tudo ó Tá aqui Certo? E vamos fazer agora só os detalhes mesmo Os músculos Certo? Fiz aqui Juntos E aí Certo? Tá aqui E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha pessoal, estou aqui finalizando o sapo, lixando, certo? Agora está só em processo de acabamento. Ele aqui, vou dar uma viradinha aqui. Olha só como ficou a parte de trás. Certo? Eu acho que vai ficar do agrado de vocês e da nossa amiga Josefa também, que a ideia foi dela, né? E agora eu só volto com ele pintado e já no lugar, ok? Então pessoal, olha só como ficou o resultado final do nosso sapo, do nosso sapo jardineiro ou florista também, né? E foi a ideia da nossa amiga Josefa, do grupo Tudo Plantas para Amigos do WhatsApp. Vi uma foto desse trabalho que ela fez, achei muito bonito e perguntei ela se eu podia copiá-la. Então está aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Deixe seu joinha também, que é muito importante, certo? Então olha só. Ficou muito bom. Gostei. Josefa, amiga, espero que você também tenha gostado do meu sapinho. Do nosso canal New Arts com Amor. Certo? Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.